Tenho dores fechadas em caixinhas Contra aqui, contra ali, contra cá Que me dizem estou aqui, estamos lá Ah, diz-me lá, ah, diz-me aqui Oxalá, oxalá, tu vais ao meu lado Ao pé de mim, ao pé de mim Tenho dores fechadas em caixinhas Contra mim, contra aqui, contra lá Contra os dias que passam ao meu lado Tenho dores fechadas em caixinhas Contra aqui, contra ali, contra cá Mas que me dizem estou aqui, estamos lá Ah, diz-me lá, ah, diz-me aqui Oxalá, oxalá, tu vais ao meu lado Ao pé de mim, ao pé de mim Ah, oxalá, tu vais ao meu lado Ah, oxalá, tu vais ao meu lado Ao pé de mim, ao pé de mim O pé de mim, ao pé de mim O pé de mim, ao pé de mim Glória à Irmínia, ao merceneiro e tais predistas Glória à Irmínia, ao madrónho e à revista Glória à Irmínia, Glória À Irmínia, ao merceneiro e tais predistas Às Irmínia, ao madrónho e à revista Contra mim, contra ti, contra lá Contra aqui, contra ali, contra cá Contra mim, contra ti, contra lá Contra mim, contra ti, contra lá Legenda Adriana Zanotto